Sempre quando é madrugada você vem me procurar Chega feito um vendaval, levantando o meu astral Vem com um lobo com fome, quer me devorar Abra a boca e fecha os olhos, mas é só pra me beijar Mas é só o dia amanhecer, você vai E mais uma vez não perguntei, qual o teu nome Mas eu sinto que é saudade Tentei fugir, mas fiquei mais perto do seu coração Não adianto Faço uma cara de braço, mas no fundo eu me enredo Ontem no baile te encontrei, você estava tão bonita Amor Boca pitada, calça que vem apertada, chave eu quebravo na testa Na mão, um copo de cerveja Tá na pista, tá sorteira, está querendo um namoro Jogue as cartas na mesa, deixa eu entrar no seu jogo Ela tá na balada, ela tá solteira, ela tá facinta, na peneira É só chegar Ela tá na balada, ela tá facinta, na peneira, pra fazer amor Eu sei Eu botei no baile te encontrei, você estava tão bonita Amor Boca pitada, calça que vem apertada, chave eu quebravo na testa Na mão, um copo de cerveja Tá na pista, tá sorteira, está querendo um namoro Jogue as cartas na mesa, deixa eu entrar no seu jogo Ela tá na balada, ela tá solteira, ela tá facinta, na peneira É só chegar Ela tá nessa festa, ela tá carinho, louca, pra fazer amor Eu sei De repente ela volta Para o braço meu E diz que está me prendida E me pede pra ficar Um sorriso meio ao rosto Um semblante de paixão Mas isso aconteceu Da primeira vez O mundo gira A fila anda Foi isso que você me disse um dia Me pediu pra te esquecer Que não sente mais prazer Quando vai Pra nossa cama Agora é minha vez De dizer o não Que se dane o meu pobre coração Ele tentando se apaixonar Mas quem sofre sou eu De repente ela volta Para o braço meu E diz que está me prendida E me pede pra ficar Um sorriso meio ao rosto Um semblante de paixão Um semblante de paixão Agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez De dizer o não Que se dane o meu pobre coração Ele tentando se apaixonar Ele tentando se apaixonar Mas quem sofre sou eu Perdoa uma fera no cio, você vem me procurar Chega a ti o meu juiz, me dá um beijo e depois vai Sempre deixa cicatrizes e um pedacinho de ilusão Outra vez ela se foi do meu coração Mais uma vez ela se foi Deixando um rosto de saudade, um temporal de amor A mesma porta que saiu Ainda continua aberta pra você mudar Fazer amor sem você não dá Perdoa uma fera no cio, você vem me procurar Chega a ti o meu juiz, me dá um beijo e depois vai Sempre deixa cicatrizes e um pedacinho de ilusão Outra vez ela se foi do meu coração Mais uma vez ela se foi Deixando um rosto de saudade, um temporal de amor Outra vez ela se foi do meu coração